Olá pessoal, 10 de fevereiro e nós estamos aqui no vídeo parabéns para aniversar os aniversariantes do dia aqui na nossa lista de amigos e amigas do Facebook. Estou vendo gente aqui de toda a Fortaleza, de todo o Ceará, de todo o Brasil. Então, vamos parabenizar os amigos e as amigas no Facebook deste 10 de fevereiro, dia do atleta profissional. Aqueles que fazem do atletismo a profissão. E nesta data nasceram a ginástica Daiane dos Santos e os cantores Calbi Peixoto e Vanessa da Mata. Então, vamos aqui festejar, parabenizar os amigos e as amigas. Eu peço licença aqui para vocês. Chiquinha, peço licença aqui para vocês para parabenizar aqui os amigos, capitão, os amigos, colegas advogados e advogadas, juristas. Aqui, nesta lista, desejando a todos, muita paz, saúde, alegria e felicidades. Vocês podem parabenizar também, compartilhar o vídeo com essas pessoas. Enfim, desejar muita alegria, saúde e prosperidade para todos que aniversariam nesta data. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui, nossa colega advogada, conselheira da UAB do Ceará, Francisca Castelo Branco. Francisca Castelo Branco é advogada de Baturité, em Fortaleza. Francisca Castelo Branco, formada pela Unifor. E estuda Direito Civil, estudou Direito Civil na Facete. Feliz aniversário a vocês e a todos nesta lista. Em seguida, nós temos aqui o Luiz. Luiz Estefano. Luiz Estefano Gringoli. É advogado de São Paulo, em Santos. Feliz aniversário, meu xará. Vamos lá para cá. Agora, nós temos aí a Mercinha Rangel Carrá. Mercinha Rangel, está aqui ela. É advogada de Tupã, em São Paulo. Feliz aniversário. Em seguida, nós temos aqui este colega, advogado militante, que também é meu xará. O Antônio Rodrigues. Antônio Rodrigues é advogado na Banca de Advocacia e Consultoria. Antônio Rodrigues Filho. Meu xará, Antônio Rodrigues, também se formou pela Unifor. Em seguida, nós temos aqui a Beatriz Creguilho. Beatriz Creguilho é advogada de São Paulo, em Fortaleza. Seja bem-vinda. Amiga da Alice foi nossa vizinha. Estudou no Colégio Géu e é formada pela Unifor. Trabalha no Tribunal de Justiça do Ceará como conciliadora. Beatriz, feliz aniversário. Em seguida, nós temos aqui mais um colega jurista, que é o Pedro Franco. Está aqui ele. Pedro Franco Mourão, advogado em Belo Horizonte. Fundador da banca Narcan e Mourão, Sociedade de Advogados. Em seguida, nós temos aqui um homem das redes sociais, que é o Marcelo Gonçalves, que estudou na Escola Figueiredo Correia, SENAC. Sócio proprietário da empresa Conectado Network. Feliz aniversário. Em seguida, nós temos aqui também hoje, neste 10 de fevereiro, está aqui Lívio Wesley Vasconcelos, Lívio Wesley, Vasconcelos, advogado de Sobral, mora em Sobral. Falou Sobral, falou Neude, falou Neude Duarte, falou Sobral. O Lívio Wesley é advogado, sócio fundador na empresa Vasconcelos e Magalhães. Advogados associados. Bom dia, Sobral. Bom dia, doutor Gerson Aragão. Bom dia, colegas advogados da região sobralense, terra de doutora Neude, advogada da escritora Célia Oliveira. Escritor e advogada também. Bom dia aos colegas desta cidade sobralense, que nos recebe tão bem quando lá estamos, eu com o doutor Hermené Gildo, em busca de justiça. Feliz aniversário, Lívio Wesley. Professor doutor Osanã. Um forte abraço, querido colega. Em seguida, nós temos aqui, eu estou vendo aqui a Torre Eiffel. Eu estou vendo aqui Paris, Paris, aqui a Torre Eiffel. No perfil do Henrique Tibor. Henrique Tibor é advogado em Sobral também. Advogado na empresa Henrique Tibor. Advogacia e consultoria. Estudou na U, na Universidade do Vale do Acaraú. Henrique Tibor é professor de Direito na empresa FIEG. Faculdade Educare e é procurador-geral da Prefeitura de Ibiapina. É o homem das serras. Um abraço à advocacia de Ibiapina. Henrique Tibor, advogado em Sobral. Meus parabéns. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. E aqui em seguida, nós temos outro advogado militante. Está aqui o colega João Batista. Está aqui ele. João Batista é esse aqui. João Batista é advogado de São Luís, em Fortaleza. Capitão da Polícia Militar. Estudou Direito na Universidade Federal do Ceará. Está aqui ele. João Batista. Feliz aniversário. E em seguida, nós temos aqui um homem dos ares. Está aqui esse helicóptero. Vamos ver aqui quem é. O Caio Brandão, que mora em Fortaleza. E é fotógrafo aéreo na empresa Aviation Fotografias. Feliz aniversário, Caio Brandão. E por último, temos o perfil aí da banca, a advocacia correspondente Londrina. Então, são esses aqui os amigos que estão aniversariando nesta data, neste 10 de fevereiro, dia que nasceu Vanessa da Mata. O dia do atleta profissional, está aqui a Francisca Castelo Branco, advogada atuante. Eu desejo aqui a todos vocês muita paz, muita saúde, muita alegria, vida longa e saúde. A Francisca, ao Luiz, Luiz, a Messi, ao meu xará Antônio, está aqui ele. A Beatriz, a Beatriz, a minha filha, ao Pedro, está aqui ele, o Pedro. Ao Marcelo Gonçalves, Marcelo Gonçalves, a Eva Modelista também, irmão do Paulo. Ao Lívio, ao Henrique, está aqui ele. Ao João e ao Caio e ao pessoal da advocacia correspondente Londrina. Eu desejo um feliz aniversário a todos vocês. Votos de muita paz, de muita alegria, muita saúde, muita prosperidade. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a vocês, aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus colegas de trabalho. Toda a proteção divina do universo, do nosso Pai Celestial. Feliz aniversário e que você tenha sempre uma vida farta. Farta de amigos, farta de saúde, farta de prosperidade, farta de alegrias e felicidades. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado aqui pela nossa amizade no Facebook. Muita paz, muita saúde, muito, tudo de bom. Dez mil vezes, dez mil, dez mil vezes. Obrigado pela nossa amizade aqui no Facebook. Obrigado por me dar a chance de fazer essa homenagem de coração para vocês. Obrigado por me dar a chance de fazer essa homenagem de coração para vocês.